Meu caro amigo Sagitário, estou aqui neste vídeo para te falar sobre o eclipse lunar total que vai acontecer no próximo dia 27 de julho e que para ti diretamente vai calhar na área que tem a ver com a tua mente e a tua comunicação. E eu quero te explicar melhor para tu entenderes bem como é que tu és normalmente e o que é que vai acontecer durante este eclipse para poderes aproveitar estas energias. Convido-te para assistires à aula aberta online que eu vou dar na próxima sexta-feira, 27 de julho, às 21h30, hora de Portugal. Será live no meu canal do Youtube e também na minha página do Facebook. Encontras mais informações na descrição deste vídeo. Conto contigo! Então vamos perceber. De uma forma geral, tu és uma pessoa que gostas muito de assuntos importantes, ok? Tu gostas de falar sobre as coisas que estão a acontecer no mundo, gostas de saber sobre informações mais, digamos assim, mais... Está-me a faltar o termo. Assim, mais eloquentes, ok? Vamos por assim desta forma. Ou seja, coisinhas manais e muito fofoquices e coisas assim no geral não é uma coisa que seja muito interessante para ti. Tu gostas mais de coisas importantes, ok? E o que eu queria que tu entendesse era isto. Não há mal nenhum nessa situação. Mas quando há um desequilíbrio, tu estás muito mais para o que está fora do que para aquilo que está dentro. Então, durante este eclipse, pode-te acontecer alguma situação muito pequenina, muito ali ao teu ladinho, muito que tenha a ver com a tua comunicação do dia a dia, com a tua mente e com a necessidade de tu desenvolveres toda a originalidade e toda a criatividade que está dentro da tua mente. Porque tu ficas tão focado no fora e na aprendizagem e no ensino e em todas as coisas que tu tens de grandioso na tua vida, que tu acabas por te esquecer daquelas coisinhas mais pequeninas que estão ali, dos que estão mais próximos de ti. Às vezes até, como eu costumo dizer, da conversa de café, que não é assim tão interessante como as coisas que tu gostas de estudar e de aprender e de ensinar, mas que de alguma forma também vêm contribuir para que a tua mente esteja mais saudável e saiba estar também focada em relação àquilo que é importante para o teu crescimento pessoal, ok? Então, queria que prestasses atenção em relação a coisinhas mais pequeninas que possam acontecer à tua volta, ok? Ligados com os vizinhos, os irmãos, as pessoas que estão mais próximas ali de ti, o senhor da padaria, a mulherinha do supermercado, qualquer coisa que seja mais pequenina do que aquela situação imensa que tu normalmente costumas ter dentro de ti, aquela preocupação em relação à humanidade que tu costumas ter dentro de ti e a necessidade que tu tens de te valorizar perante os outros para que eles percebam que tu tens conhecimento e que tu és uma pessoa que sabes e que gostas de orientar, ok? E deixas um bocadinho do teu pedestal e começas a ser um bocadinho mais humilde, digamos assim, ok? Só por este tempo, para tu entenderes que há outras coisas que tu podes também trazer e que te vão ajudar a valorizar-te imenso, que te vão ajudar a sentir-te mais seguro na tua comunicação, nas tuas ideias, na tua mente e que de alguma forma vão contribuir e muito para depois tu poderes crescer também, levando ideias, às vezes ideias pequeninas, muito simples, mas que te vão trazer a algo maior em termos futuros, que é aquilo que tu queres e faz sentido que tu queiras, mas que primeiro precisas de saber criar o distanciamento, ok? Fez sentido esta a minha explicação? Espero então que tenhas gostado, não te esqueças de clicar no sininho para receber todos os meus vídeos, subscrever, eu acho que já deves ter subscrevido, não é? Subscrito, desculpe. Ainda para mais, eu estou a falar com o Sagitário, estou a dizer mais, nem o meu Deus, como é que é possível? Ora bem, então. Não te esqueças então de clicar no sininho, muitos vídeos estão a sair por aí, que podem criar alguma orientação para ti, apesar de que eu sei que tu não precisas de muita orientação, mas será mais o abrir a tua mente para outras coisas diferentes na vida, ok? Espero então por ti no próximo vídeo, beijinhos e abraços e até lá. Tchau. 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 Tchau.